Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Lintes, e sem enrolação, bora pro nosso assunto? Vamos admitir, vai, os melhores atores e atrizes do Brasil estão na TV Globo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu tenho certeza absoluta que uma novela, ou pelo menos uma cena da emissora do Blim Blim, está guardada com todo carinho no seu coração. Mas é claro, chega um momento em que estes atores se aposentam e tantos outros precisam assumir o lugar de protagonistas. Eu falo isso porque um nome parece estar despontando, e saiba que ele tem até sobrenome. Estou falando do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Sérgio Cabral, um dos amigos mais fiéis do atual presidente do Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, acabou de conceder uma entrevista para o jornal Metrópolis, através do jornalista Guilherme Amado. E de tão espetacular que está esta entrevista, eu resolvi separar os melhores trechos, e juntos vamos reagir a esta maravilha da teledramaturgia brasileira. Bora! Uma das primeiras perguntas feitas pelo jornalista Sérgio Cabral foi a opinião dele em relação ao juiz federal Marcelo Bretas, o principal responsável por colocar Sérgio Cabral na trás das grades, assim como tantos outros aliados políticos. E aí, eu quero te fazer, já de antemão, uma pergunta. Será que o que nós vamos escutar a partir de agora tem alguma semelhança com a primeira entrevista que o Lula concedeu à imprensa assim que saiu da cadeia? Ou seja, se colocando como perseguido político, inclusive perseguido até pela mídia? Se liga na narrativa. Outro documento. Mas o Bretas não pedia alguma vantagem em tomar. Não, era uma extorsão. Era uma extorsão de devolução do patrimônio. Passa o patrimônio aí. Era uma extorsão do acordo, né? Era uma extorsão do acordo. Eles odeiam a democracia. Eles são de direita. Eles são preconceituosos. Eles têm horror à política de cotas. Eles têm horror à vida progressista. Eles têm horror a isso. Eles são de direita. E ainda usam o nome de Deus. Esse Bretas usava o nome de Deus. Um falso evangélico. Eu sei o que é Deus. Porque se não fosse Deus, eu não estava vivo hoje. Ó, presta atenção. Vai começar. TV Globo. Atenção. Atenção. Eu sei o que é Deus. O que é Deus sozinho numa cela 22 horas por dia. Esse cara não sabe nada do que é Deus. Coitado. Ele ficou 22 horas numa cela. Passou anos na cadeia por nada. Por nada, Sérgio Cabral. Você ficou lá por nada, cara. Que injustiça. Isso é um anticristo. Esse cara que vai prender mulher. Quantas mulheres houve presas de presos da Lava Jato? Claro. Todas inocentes. Eles não fizeram nada. Nossa, Sérgio. Que injustiça. Tô comovido. Quantos filhos. Quantos irmãos. O método fascista. Não, não. Vai, vai. Vamos voltar que tá incrível. Como que é, Sérgio? De novo. 22 horas por dia. Esse cara não sabe nada do que é Deus. Esse é um anticristo. Esse cara que vai prender mulher. Quantas mulheres houve presas de presos da Lava Jato? Quantos filhos. Quantos irmãos. O método fascista. Não. É assim. Quando a gente acha que já viu de tudo na nossa vida, é isso que a gente se depara com essa cena aqui. Olha. Sinceramente, TV Globo, vocês estão perdendo o talento. Mas calma que tem mais. Vamos pra próxima. Você não muda a política, assim. Você não é líder político na base da grana. Porque se fosse assim, os empresários. Quantos empresários disputaram eles? Eu concordo com você. Mas isso é política. Você comprar bens com dinheiro vindo de caixa 2, como você falou, não é política. É corrupção. Aí é crime. E nisso não tinha um esquema mafioso? Olha. Eu, quer dizer, eu nunca fiz, não tive fazenda, não tive TV, eu nunca fiz patrimônio com dinheiro de corrupção. Eu basicamente usei o dinheiro de caixa 2 e volto a dizer. Você não teve fazenda e não teve TV, mas você fez patrimônio com dinheiro de corrupção. Não. Putz, cara. O jornalista enquadrou o amiguinho do Lula de uma maneira espetacular. Vai o Sérgio Cabral e fala. Não. Vocês escutaram, né? Olha, eu nunca tive patrimônio oriundo de corrupção. Aí ele fala. O jornalista. Tá. Mas você pegava o dinheiro da corrupção de sobra de caixa 2 e comprava joias. Isso não é corrupção. Aí o Sérgio Cabral fala. Não. Eu comprava pra investimento. Eu comprava pra isso, pra aquilo, pra poder presentear a minha mulher em datas festivas. Ah, Sérgio. Agora tá tudo explicado. Ah, explica melhor. Se tivesse falado isso pra polícia, eu não teria passado tanto tempo na cadeia. É. Tá vendo? É tudo. Tudo na nossa vida, gente. É comunicação. Patrimônio. Não, joias não é patrimônio. Joia é consumo. Viu? Joias não é patrimônio. É consumo. Isso aí é outra coisa que o... É dinheiro, né, Sérgio? É. Você tem uma casa, uma garatiba. Eu não comprei joia. Uma casa, uma garatiba. Eu quero uma mansão. Eu não comprei. Vamos chegar... Nossa, mano. Gostei do Guilherme Amado. Agora você foi bem, cara. Eu nunca comprei joia pra investimento. Eu comprava joias nas datas festivas com a minha mulher. Um erro, um erro, etc. Ah, tá vendo? Comprava joias com dinheiro de coisa errada, de corrupção, de dinheiro desviado, de caixa 2, pra dar pra mulher dele. Olha aí. Vocês entenderam agora? A mulher dele foi presa por tantas outras coisas de maneira injusta. Né? Por isso que o Sérgio Cabral tava chorando aqui. Ah, quanta injustiça. Que país injusto. Já assumi isso. Com dinheiro do caixa 2, dá sobra. Agora, eu nunca pratiquei corrupção. É isso que eu quero dizer claramente. Eu nunca cheguei e disse assim, olha, bota esse preço aí. Ó, você vai ganhar essa licitação. Entenderam, pessoal? Bom, tá explicado. Sérgio é um injustiçado. Bora pra próxima. Cheguei lá, à noite, dormi. Não entendi nada da transferência e tal. E no dia seguinte, eu ia fazer o exame no Instituto Médico Legal e segui pro CNP, pra Pinhais. Aí, quando eu tô me arrumando e o policial penal lá, a federal, me orientando o que eu tinha que fazer, eu falei, agora só vai ser algemado nos braços, nas pernas e na cintura. Eu falei, nunca fui. Eu falei, não, mas tem que ser. É, pra tudo tem uma primeira vez na vida, né, Sérgio? Falei, pô, mano, o que é isso? Aqui, só quem é bem tratado é delator. Quem falou isso? O chefe da carceragem, que depois até eu soube que ficou amigo do Lula, um louro que até tadido em algum lugar, é isso aí. O Chastalo falou isso. Ele e as pessoas lá que estavam com ele. Ah, meu, tudo em amigos. Só, aqui só quem é... Bom, o Supremo depois tomou uma decisão proibindo que eu nunca mais pudesse ser algemado. O que você sentiu naquele momento? Eu senti o que eu disse. Porque vamos lembrar, pra quem não tá visualizando, vamos botar a imagem aí na edição, mas pra quem não tá associando uma coisa à outra, isso era a forma que se algemavam os escravos fugitivos. Exatamente. Quando, na época da escravidão, um escravos fugia, na recaptura, pra inviabilizar qualquer tipo de movimento do corpo, você fazia o algemamento completo da pessoa. Exatamente. O que você sentiu, Sérgio? Ah, eu busquei muita força em Deus e na minha autoestima, né? Lembrar quem eu sou. Porque uma coisa, Guilherme, que me nutriu muito, não na Curitiba, que pouca gente me conhecia, mas no Rio, era o seguinte, era depoimento permanente de pessoas, familiares presos, policiais penais, policiais militares, policiais civis. Pô, cara, você foi o melhor governador, você pagava o salário em dia, você remunerava, você reajustava. Qual foi seu momento mais difícil na academia? Tá vendo só? Pois é, Sérgio é um reconhecido de dentro da cadeia espetacular, só por gente fina. Maravilha, gente. Muito injustiçado. Sem dúvida, foram à prisão da Adriana e no final do meu, na expectativa de ir embora, o Zé Eduardo, meu filho. Até ali eu não me controlei, eu tive um AVC segundo os médicos. Eu virei pro lado, comecei a passar mal e desmaiei. Desmaiei, ela disse que eu bati com a cabeça, fiquei com o olho ro... Evacuei, os fim que ter solto, a médica me explicou que é uma forma do... É como se fosse desligar o fusível. O meu organismo desligou o fusível pra evitar o colapso. Aí eu fiquei desmaiado quatro minutos, fui carregado lá pelo sargento Portugal, pelos presos e pelo próprio efetivo, que já convocaram um médico do quartel central, do bombeiro também veio um, e eles deram o mesmo diagnóstico, até que foi um AVC, mas o seu fusível desligou, graças a Deus, você tá... E aqui foi muito impactante. Durante o seu governo, publicamente, a gente via que era normal pra você ser próximo de empresários. Isso. Era algo que pra você, você não via problema. Você não via problema de frequentar casas de empresários, de receber aviões emprestados, de ter alguma coisa paga pra algum empresário. Como é que se lidava com isso? Você nunca achou que isso era impróprio? Sim. Claro, né, gente? Quem nunca aqui teve um avião pago por um empresário sem que ele queira nada em troca? Normal, né? Casas emprestadas, viagem pra cima e pra baixo. Ah, inclusive joias, né, que eram dadas pra mulher do Sérgio Cabral com uma forma de presente. É, por parte do próprio Sérgio Cabral, que obtia vantagens, né, comprava isso com dinheiro de caixa 2. Ele mesmo falou, ele admitiu isso daqui, né? Mas enfim, vamos seguir. Sem dúvida, você tem toda a razão. Então, essa coreografia que vai ao encontro do que eu havia dito antes. Essa baixa preocupação minha que gerou todo esse aparato cenográfico de imagem minha, de alguém ligado a esses esquemas e tal. Ah, entendi. Foi tudo um aparato cenográfico do Sérgio Cabral ligado a esquema de corrupção. Foi tudo uma cenografia, talvez com participação aí, né, do Projac da Globo. Ô, Sérgio, você já era ator da Globo e a gente não sabia, hein, bicho? Exatamente por esse convívio que não pode ser assim. Se você tá com um mandato no executivo, em que você licita, em que você... Você pode conviver, deve conviver com empresários, obviamente. Se é empresário, você não tem uma sociedade democrática, próspera, são grandes... Claro, tudo em nome da democracia. ...grandes empreendedores. Você pode realmente ir no palácio recebê-los, você pode fazer eventos, você pode fazer uma palestra na casa de um empresário que reúna outros. Tudo isso faz parte da institucionalidade. Mas você sabia que era impróprio, você aprendeu que era impróprio na cadeia. Olha lá, se liga na pergunta. Eu tenho que repetir a pergunta. Peraí, 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 essa pergunta aqui vale a pena a gente repetir. Se liga. ... na casa de um empresário que reúna outros, tudo isso faz parte da institucionalidade. Agora. Você sabia que era impróprio, você aprendeu que era impróprio na cadeia. Na cadeia. Ah. Ah, agora. Entendi. Na cadeia, reflexão da cadeia. Você tem um limite. Ai, ai. Olha, meus amigos, vou falar uma coisa aqui enquanto cidadão, na forma de desabafo. Seguinte, eu quero que vocês gravem isso que eu estou falando agora. Sérgio Cabral vai manter os seus direitos políticos plenos, vai se candidatar a governador do estado do Rio de Janeiro daqui a quatro anos e vai ganhar. Se não ganhar, ainda em primeiro turno. Tá certo? Eu não duvido de absolutamente nada. Até porque tem muita gente, não é só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, até no mundo, que gosta de políticos como o Sérgio Cabral. Né? Infelizmente, políticos como esse sujeito que acabamos de assistir aqui, vieram de uma sociedade também corrupta. De uma sociedade que gosta desse tipo de gente, que aplaude, que vai pra rua defender políticos como esse. E aí eu paro e penso, caramba, será que é 100% culpa do Sérgio Cabral? Será o Sérgio Cabral ter se tornado o que ele é? Será que não é? Não tem responsabilidade da própria população que o elegeu, que o apoia e que vai votar nele daqui a quatro anos? É algo pra gente se pensar. E vocês perceberam, né? Assim como Wilson Witzel e Lula, Sérgio Cabral dramatizou a sua prisão, resolveu acusar aqueles que o delataram, inclusive tentar desmerecer a investigação da Operação Lava Jato, se colocando como grande perseguido político. Essa história a gente já tá cansado de ver por aqui e que, claro, tudo isso será recortado e em breve utilizado na campanha sua pra governador do Rio de Janeiro. É, meus amigos, a gente vai viver e não vai ver tudo na nossa vida. Dessa forma, eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade ou na próxima seleção de atores que estão nascendo pra teledramaturgia brasileira. Tchau, tchau!